Não existe, gente, a necessidade de fazer o desdobro, desmembrar o imóvel para depois fazer o escapelo. Ou seja, não precisa fazer isso antes para depois pensar no escapelo. Não é verdade, não é verdade. O escapelo por si só pode impactar na unificação de duas ou mais matrículas ou desmembrar duas ou mais matrículas. Então, nós esquecemos das diversas funções que tem o escapelo, além de regularizar o imóvel, inclusive defender o imóvel, uma delas. Então, não existe essa necessidade. A pergunta que foi feita, professor Júlio, preciso desmembrar meu terreno antes de fazer o escapelo? Não é verdade, isso é uma bobagem. O escapelo já pode causar, inclusive, esse efeito. Desmembrar, unificar uma matrícula.